Nelson Néa de Lopes e Souza Foi né? Quem perguntou? Ele foi preso sob acusação de estuprar o filho de 9 anos 9 anos na cidade de Miguel Leão interior do estado do Piauí Como é que pode né? O próprio filho Cara nojento o cara O cara desse eu não pensava duas vezes Tivesse aqui o abismo e o inferno lá com o fogo eu empurrava ele só com um dedinho assim Ai desgrave Vamos ao vivo aí falar com o repórter Marco Genilson que tem mais informações sobre esse covarde aí desgraçado Tá com você Marco Genilson Boa tarde meu amigo Boa tarde Beto Rego Boa tarde a todos que nos assistem no Balanço Geral Meio Dia Beto, o juiz João Henrique de Souza Gomes decretou a prisão preventiva de Nelson Ed Lopes de Souza sobre a acusação de estuprar o próprio filho de apenas 9 anos de idade no conjunto José Angeri na cidade de Miguel Leão O pai da criança foi preso na noite da última sexta-feira Beto depois que vizinhos flagaram o abuso e acionaram a polícia de acordo com o magistrado ele estando em liberdade pode causar o risco à ordem pública para embasar Beto essa decisão o juiz afirmou que o crime contra a dignidade sexual pode ser praticado às ocultas e por isso sem a presença de testemunha a maior presença que vale né isso os vestígios capazes de ser identificado e da maior importância a fala da vítima que foi o caso Beto em que a nossa equipe recebeu um vídeo onde moradores ouviram uma criança pedindo ajuda foram até a residência e nesse momento acionaram a polícia militar que realizou a prisão e conduziu ele para a central de flagrantes em Teresina a criança foi ouvida e acompanhada por uma conselheira tutelar da cidade de Miguel Leão e hoje essa decisão da justiça mantendo em prisão preventiva Nelson Ed hoje também pela manhã Beto a nossa equipe recebeu um vídeo onde picharam a residência onde o possível abuso teria acontecido com a frase onde os criminosos usam aí Jack é uma frase que os criminosos penalizam os suspeitos de crime de estupro Beto também como a mãe do menino não pode ficar com a tutela por ter dependências alcoólicas a criança foi encaminhada a casas de avós que residem aqui na região do médio Parnaíba volto com você Beto nos estúdios pois é rapaz tristeza a notícia é muito ruim né rapaz se passar aqui coisa dessa próprio filho Miguel Leão muito obrigado pelas informações meu amigo vamos torcer para que as pessoas recebam mais Jesus no coração porque filho é sagrado filho é sagrado filho é para a vida toda é um pedaço seu que Deus te deu para você cuidar para você amar pode fazer uma coisa inadmissível inadmissível sacanagem da vida Obrigado.